Eu viajei Pensei que era você Me encantei Mas agora nada a ver Cadê aquele frio? Cadê aquele frio na barriga? A dor da despedida Agora não tem mais Agora, ó Tô bem aí Quando eu te via Eu ficava o mesmo balançado A voz sumia e eu tremia E a boca secava Hoje não sinto nada Horário de acordar Coração desocupado Que não soube julgar O que seria amor Ou mera distração Foi só ilusão Horário de acordar E não me leve a mal Eu não sei fingir Siga o seu caminho E seja feliz Seja feliz Eu viajei E eu viajei Pensei que era você Hoje não sinto nada Hoje não sinto nada Horário de acordar Coração desocupado Que não soube julgar O que seria amor Mera distração Mera distração Foi só ilusão Horário de acordar E não me leve a mal Eu não sei fingir Siga o seu caminho E seja feliz Seja feliz Seja feliz E não me leve a mal E não me leve a mal E não me leve a mal